E adorar Quando Deus não responde É adorar Quando a dor te consome Adorar a Deus Acima de tudo É adorar No dia do luto Adorar a Deus No vale ou no deserto É adorar Sem amigos Por perto É adorar Quando não há Reforços É adorar A Deus Quando lhe Falta tudo Quem nunca pensou Em desistir Quem nunca pensou Em parar Mudar todos os planos De uma vida Deixar tudo Pra lá Quem nunca cogitou Sair de casa Abandonar os sonhos No caminho Como folha seca Vento sem direção Virar o mandarim Às vezes Às vezes as portas Se fecham Às vezes as lágrimas Tornam Às vezes as luzes Se apagam E o que se perde Não volta O que fazer O que fazer É quando no fundo Do poço Perguntas ficam Sem respostas É quando a vitória Não chega E se conhece A derrota O que fazer O que fazer É adorar Quando Deus Não responde É adorar Quando a dor Te consome Adorar a Deus Acima de tudo É adorar É adorar No dia do luto Adorar a Deus No vale ou no deserto É adorar Sem amigos por perto É adorar Quando não há recursos É adorar a Deus Quando lhe falta Tudo É adorar Quando Deus Não responde É adorar É adorar Quando a dor Te consome Adorar a Deus Acima de tudo É adorar No dia do luto Adorar a Deus No vale ou no deserto É adorar Sem amigos por perto É adorar Quando não há recursos Quando não há recursos É adorar a Deus É adorar a Deus Quando lhe falta Tudo Quando lhe falta Tudo É adorar a Deus É adorar o a Deus É adorar a Deus Às Madras É adorar a Deus